Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, queria agradecer a algumas pessoas, a produção da Arquel Damus e da Cate, queria agradecer ao Daniel e André do Som e da Luz, que nos receberam aqui, muito, super, muito bem, obrigada. Obrigada. Vem lá meu bem, vem lá meu bem, vem lá meu bem. Quando o sol brilhar nas erras, se esconder, o sol trevo dará o ninho do arvoreiro. As estrelas lá de lá brilham mais cedo, que é pra eu olhar sem medo, sem marinho de ver, dê-se a meia, já vem aqui pra mim viver. Dê-se a meia, já vem aqui pra mim viver. Tenho certeza que você o céu consumou. Dê-se a meia, já vem aqui pra mim viver. Dê-se a meia, já vem aqui pra mim viver. Dê-se a meia, já vem aqui pra mim viver. Dê-se a meia, já vem aqui pra mim viver. Amém. Amém.